É isso aí, voltamos com o segundo bloco do Ligado no Esporte de hoje. E o técnico Tite, o cara que conseguiu trazer o até então impossível título da Libertadores ao Corinthians, está de saída. Ele falou ontem sobre essa situação e como tem uma relação forte com o time, deu uma entrevista emocionante. O abraço pospinha uma união que já durava mais de três anos. Juntos, Tite e Corinthians ganharam tudo. Paulista, Brasileiro, Libertadores, Mundial Interclubes e Recopa Sul-Americana. Foi uma trajetória de sucesso do técnico mais vitorioso da história do clube, que montou um time de poucas estrelas e futebol solidário. Nem isso foi capaz de minimizar o desgaste dos maus resultados nos últimos meses. Tite e diretoria acertaram a saída de forma conjunta. O treinador não queria a despedida, mas quando o assunto foi a fiel torcida corintiana, ele se emocionou. Obrigado. 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 O presidente do Corinthians preferiu não confirmar o nome de Mano Menezes como treinador para a próxima temporada. Mas nos bastidores do clube, a contratação do técnico campeão da Série B em 2008 e da Copa do Brasil em 2009 no comando da equipe é dada como certa. O Mano teve uma passagem por aqui vitoriosa também, mas não tem só Mano, tem outros técnicos aí fora com currículo de títulos também. Tite tem contrato até 31 de dezembro e vai fazer mais quatro jogos à frente do Corinthians. Ainda existe uma pequena chance do time conseguir uma vaga na Libertadores do ano que vem. Vá que nós classiquamos para a Libertadores e eu me grudo naquele mastro ali, fico ali grudado o tempo inteiro. Ninguém me arranca daqui não, nós vamos juntos agora. Boa parte da torcida vai sentir saudade, né? Não é todo dia que se dispensa o maior nome da história em alguma função, né? Só esperamos que o Corinthians não cometa o mesmo erro que o São Paulo cometeu quando dispensou o Muricy Ramalho e depois saiu embolado até pegar o Muricy de novo, hein? E hoje tem balada futebolística, é isso mesmo, a seleção brasileira entra em campo nesse sábado em horário de boate, às 10 para as 11 da noite, contra Honduras. A partida vai ser em Miami, nos Estados Unidos. E para o jogo, o técnico Filipão traz uma novidade no time titular. Luiz Felipe Scolari quer fechar logo o elenco para o Mundial e por isso começa a testar algumas caras novas do time contra Honduras. Seleção que apesar de não ter nenhuma tradição no esporte, já tem vaga na Copa. No Brasil, Daniel Alves tem dores e está fora. Thiago Silva também não vai a campo porque ainda está em fase de recuperação. O time que treinou na sexta-feira e deve entrar em campo hoje tem o gol Vitor, do Atlético Mineiro, que ganha a primeira chance com o Filipão. E Bernar, que tenta cravar uma vaga na equipe principal. É isso aí, mais um jogo para assistir, né? Não vai importar muita coisa não. E vamos continuar falando de seleção, Copa do Mundo na verdade. Olha só a notícia que eu vou falar agora, hein? Presta atenção, eu vou até mudar de câmera aqui. A FIFA soltou no site oficial que o Brasil é uma riqueza musical enorme, com o povo apaixonado pela música. Isso é fato, a gente sabe. Por isso, eles escolheram um cantor para interpretar a canção oficial da Copa. E adivinha quem mereceu essa honra? Vamos ver se você adivinha, hein? Roberto Carlos, Ivete Sangalo, Carlinhos Brau, que é conhecido quase no mundo todo. Vamos ver os novos nomes aí? Naldo, Anitta... Não, não, não. A FIFA não quis saber de cantor brasileiro, não. Confirmou que o porto-riquenho Rick Martin vai ser o intérprete na música... A música que vai embalar os torcedores no Mundial aqui no país. Apesar do epa dessa animação toda, que notícia, hein, FIFA? Brincadeira, hein? Com tanto cantor aqui, pô... Quatro jogos movimentaram a repescagem europeia ontem. No duelo entre Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic, Portugal saiu com a vitória por 1x0 e só precisa de um empatinho no duelo de volta para se garantir na Copa de 2014. Já Islândia e Croácia, que deve ter sido um jogo difícil, hein? Ficaram no 0x0. Vamos ver os gols de outras partidas. Em Kiev, na Ucrânia, Edmar, um paulista de Mogi das Cruzes, naturalizado ucraniano, deu o passe para Zosulia se livrar do zagueiro francês e marcar o primeiro gol da Ucrânia contra a França. Pochielli derrubou Zosulia dentro da área. E Armolenko bateu com força. O goleiro Lórez ainda tocou na bola, que foi ao travessão e entrou. 2x0. A Ucrânia ficou perto do Brasil e a França pode ser a única campeã mundial ausente da Copa do Mundo de 2014. Em Atenas, Salpingides lançou, Mitroglu recebeu e de esquerda, sem deixar cair a bola, fez Grécia 1x0 contra a Romênia. Os romenos cruzaram uma bola na área, todos ficaram olhando. Estanco cabeceou quase sem ângulo e conseguiu desviá-la para dentro do gol. 1x1. A Grécia ficou mais uma vez na frente em outro belo passe de Salpingides, dessa vez para Torocides fazer 2x1 Grécia. Os gregos definiram o jogo com Mitroglu. Final, Grécia 3, Romênia 1. Um empate, ou mesmo uma derrota por 1x0 no jogo da próxima terça-feira em Bucaresti na Romênia, garante a vinda dos gregos para o Brasil. Olha aí, apesar da rivalidade, eu fico triste da França não vir ao Brasil se realmente ela não vier, né? Porque seria legal, já pensou uma final Brasil e França, a gente descontar 1998, um 5x0 lá? Seria legal, hein? 5 gols do Neymar. Já pensou? Se existem atletas brigando para virem ao Brasil, outros já desistiram e não querem nem mais saber de Copa do Mundo. Foi o caso de sete jogadores da Jordânia, que pediram para não participar do segundo jogo contra o Uruguai, depois da goleada de 5x0, que praticamente já definiu a vaga para os bicampeões do mundo. Outras seleções, que estão garantidas no Mundial, aproveitaram a sexta-feira para dar as últimas chances aos jogadores que ainda sonham em vir para a Copa. No Giuseppe Meazza, em Milão, a Alemanha saiu na frente da Itália com o Mats Hummels, 1x0. O empate italiano saiu na tabela entre Bonucci e Abate, que de esquerda venceu o goleiro Neuer. Final Itália 1, Alemanha também 1. E os dois, confirmadíssimos na Copa do Mundo. Rússia e Sérvia jogaram em Dubai, nos Emirados Árabes. No estádio Zabel, Samedov abriu o placar para os russos. Dordevich, de cabeça, empatou para os sérvios. Ficou tudo igual, 1x1 para a Rússia, que vem a Copa, e Sérvia, que vai ver o Mundial pela TV. Vamos dar um tempinho, então, no futebol, falar de outro esporte. Um norte-americano quebrou um recorde inacreditável. Ele acertou a cesta de basquete jogando a bola da outra ponta da quadra. Impressionante! O jogador estava a mais de 30 metros do alvo. E mesmo assim, com uma precisão incrível, Corey Thunderlaw acertou de primeiro arremesso mais longo da história do basquete. Veja por outro ângulo. O feito já foi reconhecido pelo Livro dos Recordes. Eu não sei porquê, mas eu me lembrei do tempo que eu jogava basquete, hein? E no próximo bloco, você vê que o 15 de Piracicaba virou um clube centenário. Nós já voltamos! E no próximo bloco, você vê que o 15 de Piracicaba virou um clube centenário. E no próximo bloco, você vê que o 15 de Piracicaba virou um clube centenário. E no próximo bloco, você vê que o 15 de Piracicaba virou um clube centenário. E no próximo bloco, você vê que o 15 de Piracicaba virou um clube centenário.